Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio frente a abril, o melhor resultado para o mês desde 2011, quando o setor avançou 2,7%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Veja mais em g1.globo.com. Uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União desabilitou 10 municípios gaúchos do programa Farmácia Popular do Brasil. A medida faz parte de um movimento de corte de gastos, uma vez que o custo da manutenção da estrutura representava mais que o valor despendido com os medicamentos. A notícia completa você confere em zh.clicrbs.com. A denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados até o dia 17 de julho, último dia de atividade da Casa. A decisão foi tomada em uma reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de bancadas, na noite da segunda-feira. Veja mais em brasil247.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.